Oi gente, tudo certo com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma das coisas que mais me pedem nos comentários, que é mostrar como eu edito as minhas thumbnails. Me pedem muito também como eu edito os meus vídeos, mas isso eu vou dividir e fazer um vídeo específico pra isso, nesse eu vou deixar só as thumbnails. E bem, os aplicativos que eu uso são o Lightroom pra editar e ajustar a saturação, essas coisas, e depois eu uso o Procurate pra fazer os textos, porém eu vou ensinar uma maneira com aplicativos que não são pagos, então primeiro eu vou mostrar o Lightroom. Essa é a interface do Lightroom, eu já tenho muita foto aqui, porque eu edito todas elas aqui, e eu tenho alguns supersets, que são pré-definições, né? Eu tenho essas três que normalmente eu vou alternando entre elas, pra ver qual que fica melhor na foto, e eu vou deixar aí na tela as três, uma de cada vez, daí vocês podem printar e ter cada uma delas, porque eu acho elas super bonitas e eu demorei pra achar, então deve ser útil pra vocês também. Bom, depois que eu escolho o filtro, no caso nessa daqui eu achei que essa daqui ficou melhor, eu dou um ok e salvo a foto, depois que eu salvo a foto, eu venho aqui no Procurate e clico em foto pra importar na galeria, eu vou pegar aqui a última no caso, e dentro dessa foto eu vou pôr os meus textos, eu clico na engrenagemzinha ali, clico em adicionar, e adicionar um texto. Eu vou escrever Memopads, que eu acho que é disso, é também do vídeo de Memopads, então eu vou escrever isso. Aí aqui eu posso editar o estilo e as fontes que eu gosto de usar, normalmente é a Futura, ou essa daqui que eu não sei pronunciar mesmo o nome, e eu gosto de deixar branca, que eu tenho uma paletinha aqui de cores que eu mais uso, e eu deixo normalmente branco assim mesmo. Uma coisa que eu gosto de fazer, que tem praticamente todas as minhas thumbnails, é aquela ondulação no texto, e normalmente eu só faço isso, eu levanto um pedaço do texto e abaixo o outro, desse jeito. Aí eu clico em uniforme, pra não distorcer mais ainda, e fica assim. Eu gosto também de usar aqueles risquinhos, sabe? Então, eu uso um pincel que seja bem pequeno, e vou fazendo em volta de algumas coisas que eu acho que vai ficar bonito. E assim eu vou enfeitando com esses detalhezinhos, brilhinhos e afins. Alguns eu faço uns desenhos mais trabalhadinhos, mas a base da edição é isso daqui. Agora eu vou ensinar como fazer exatamente isso daqui tudo com aplicativos que não sejam pagos, que nem o Procrate. Bom, pra isso, a gente vai passar pelo Lightroom e fazer a mesma coisa com a foto de fundo. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas minhas, é organizar tudo de uma maneira que fique bem centralizado, ou adicionar algumas coisinhas em volta, tipo nessa aqui eu adicionei dois clipes e algumas canetas, num fundo branco que eu acho que destaca mais tudo que tá na foto. Depois disso, pra gente fazer os textos, a gente vai no Fonto, que é um aplicativo gratuito, tem pra Android e tem pra iOS também. Aqui a gente vai em Plane, Images e vamos escolher. Normalmente eu escolho essa daqui e coloco a cor preta. Tem que escolher alguma cor, senão depois não dá certo. Aí eu clico em Adicionar Texto, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escrever duas linhas pra mostrar que dá certo também, não importa a quantidade de palavras. Deixando o texto centralizado, assim, você vai salvar. Agora que a gente já salvou a foto lá do fundo, a gente vai pro PixArt fazer a distorção no texto. Vou ressaltar bastante nessa parte que a foto precisa ter uma cor no fundo. Eu sempre escolho preto por ser uma cor mais neutra e se o título que você quer for preto, você pode escolher outra cor. Só não escolha a mesma cor do texto, senão não vai dar certo. E bem, aqui a gente vai em Efeitos, vai em Distorcer e clica no Giro. Aqui a gente coloca em 100% e ajusta só nesse negócio de rotação. Você pode ajustar também embaixo se você achar que for necessário. Eu vou deixar assim, que eu achei legal. E vou clicar em Aplicar. Ficou do mesmo jeito que eu faço no Procreate. Eu puxo um pouco pra baixo, eu puxo do outro lado um pouco pra cima ou vice-versa. E bem, aqui a gente já pode salvar de novo e passar pro aplicativo Erase. Então a gente vai clicar na foto que tá na galeria e clicar em Erase, Tergicolor e põe 100% pra ele pegar totalmente a cor e clica no fundo. Pronto, seu texto acabou de virar um PNG. Clica em Done, ok, salvar, sim. Agora é muito simples, a gente vai voltar no PixArt e vai escolher o fundo que a gente tinha editado lá no Lightroom. E vai adicionar a foto que tem o texto aqui em cima. Pronto. Aqui você pode escolher como que você quer, se quer adicionar algum efeito a mais. No meu caso pra mim tá ótimo. Clique em Aplicar e vamos em Desenhar. Aqui você vai pôr um pincel tamanho 5, opacidade 100% e intensidade 100%. Coloca na cor branca. Agora você tem um pincel pra fazer os detalhes e efeitinhos em volta do seu texto, que nem se faz no Procreate. Se você achar que a sua linha tá muito fina, você pode aumentar. Normalmente eu deixo uns 10 ou 15, mas às vezes eu deixo um pouco mais fino, depende mesmo da foto. No caso essa foto é bem clara, então é bom deixar os traços mais grossos quando a foto é muito clara, porque senão eles não vão aparecer direito. Bom, vamos fingir que tá pronto assim. É isso, uma thumbnail feita sem precisar passar pelo Procreate. Um detalhe que eu gosto de usar no fundo é fazer as sombras. Normalmente eu uso algumas sombras coloridas. E você pode fazer isso também quando se usa o PixArt pra editar. Só preste atenção na hora que você for escolher as cores, que a cor do fundo não pode ser a mesma cor da sombra, senão não vai dar certo. Na hora de tirar o fundo, a sombra vai sumir junto com o fundo. Bom, é basicamente isso que eu faço pra editar minhas thumbnails. Eu acho que é uma edição super simples, qualquer um consegue aprender. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e pôr um comentário aí embaixo que me ajuda demais. Se inscreve no canal se você gostou do meu conteúdo. E é isso. Tchau!